Oi, oi! Eu sou a Natália e um poema eu vou recitar de Marina Colassante, que se chama O Gato. No alto do muro, pulando no escuro, miando no mato, entrando em apuro, é o gato, seguro. De antigo passado e jeito futuro, movimento puro, ar sofisticado, é o gato, de fato. Só pode ser gato, esse bicho exato, acrobatanato, que só cai de quatro. Marina Colassante nasceu em uma colônia italiana em Eritreia, na África, e emigrou para o Brasil em 1948, por causa das dificuldades vividas na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma das escritoras mais premiadas do Brasil. E este ano, ela é uma convidada para o Fli Araxá, um festival que proporciona um grande contato da população com a literatura. E é isso, pessoal! Fiquem ligados no Fli Araxá e até a próxima! Fli Araxá e até a próxima!